E ó, quem são os três caras, comentaram aqui, que você acha que são os melhores ou mais referências do Brasil hoje de Drift? Não se coloque, né? Três pessoas que você fala. Ah, por que não se coloque? Ele é o melhor? Ela faz a propaganda. Não tem como não se colocar, não tem três, tem um, Caio Diego e o Regal. Ah, ela faz o merchan do boy dela. Ela faz, ela faz. Qualquer lugar que eu vou. Cara, pessoas referências hoje, posso dizer que é o Thiago Romano. O Thiago Romano é um piloto que começou a fazer Drift um ou dois anos antes do meu start. É um cara que não compete hoje, mas fez o seu legado e até hoje ele monta os carros, ele vai treinar, ele vai andar, ele não tem mais a vibe da competição. Mas ele é um cara referência total. Segundo um cara que está se esforçando demais agora, começou até competir fora, estreou na Fórmula Drift, que é o campeonato que eu vou participar no ano que vem, é o Eric Metz. É um piloto que também, meu, vem cada dia que passa, cada ano que passa, mostrando muita habilidade, muito talento e impressionando a todos, né? E quem mais a gente pode falar? Cara, tem ele pessoas, né? Gustavo Koch também é um piloto que começou há poucos anos o Drift. Ele já foi para o caminho certo, ele começou no Drift indo para os Estados Unidos, na época não tinha o curso aqui no Brasil. Ou se tinha, eu não lembro, mas ele optou em fazer um curso de Drift nos Estados Unidos, de um piloto da Fórmula Drift. Só para você entender, a Fórmula Drift hoje é o campeonato mais desejado a todos, entendeu? É tipo uma Fórmula 1 do... É tipo um campeonato mundial, só que não é mundial, entendeu? Entendeu ou não? Não, fala a verdade não. É tipo uma Fórmula... Eu tive um campeonato mundial, mas não é mundial. É, porque o campeonato só acontece dentro dos Estados Unidos. Ah, tá. Só que tem piloto do mundo inteiro participando do campeonato. Entendi, entendi. Não é igual uma Fórmula 1 que cada mês está num país, ok. Mas ele acabou indo fazer esse curso com o Chelsea de Nova, que é um baita de um piloto lá também. Então quando ele começou, ele começou o jeito certo. Então a evolução dele foi rápida, porque ele começou com instrução, entendeu? Ele não começou na loucura, a grande maioria, quando não tinha escola. E até hoje ainda tem muitas pessoas que preferem... Pô, ao invés de pagar 10 mil reais no curso presencial, eu vou gastar 10 mil reais em pneu. Só que não é 10 mil reais em pneu. É 10 mil reais, você vai andar, você vai quebrar o carro, você vai arrumar, você às vezes pode bater. Então tipo, ele foi pelo caminho certo. Então o Gustavo Kock é uma pessoa que anda muito também. Cara, você falou de campeonato, você ganhou o Hyperdrive. Foi uma competição mesmo ou foi mais uma filmagem para a Netflix? O Hyperdrive é uma série da Netflix? O Hyperdrive foi uma série de 10 episódios. É mais ou menos uma hora cada episódio. E em 2017 eu estava participando desse Fórmula Drift e eu recebi o convite lá na competição. Recebi um telefonema na competição, na verdade, perguntando se eu tinha interesse. Aí eu falei que tinha interesse e eu fui para uma seleção com 16 pilotos do Brasil. Eu mais 16. E eu falei que tinha interesse e eu fui para uma seleção com 16 pilotos do Brasil. Eu falei que tinha interesse e eu fui para uma seleção com 16 pilotos do Brasil.